O Ministério Público do Trabalho formalizou um acordo com o Departamento de Trânsito do Piauí para a realização de concurso público para o preenchimento de vagas de diversos cargos. O DETRAN aceitou os termos do acordo homologado na ação que teve início após a constatação de que o órgão estava terceirizando serviços que deveriam ser realizados por funcionários efetivos do quadro da instituição. Esse é um acordo histórico, pois será o primeiro concurso público da história do DETRAN. Atualmente o órgão, ele preponderantemente, vem exercendo suas atividades por meio de terceirizados e prestadores de serviços. Dessa vez haverá a seleção formal regular nos termos preconizados pela Constituição Federal de 88. Segundo os termos do acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o DETRAN, a aplicação das provas ocorrerá no primeiro semestre do próximo ano. O resultado será homologado e publicado até o dia 29 de julho de 2023 e a convocação dos aprovados dentro do quadro de vagas do certame ocorrerá até o dia 31 de agosto do mesmo ano. Os cargos de analista de trânsito, assistente de trânsito, agente de trânsito. Tais cargos, eles indicam atividades que devem ser exercidas por funcionários de carreira, pois são atividades administrativas inerentes ao órgão, como atendimento ao público, como prestação de serviços à comunidade. E como diz a Constituição Federal, a adicção regular para o serviço público deve ocorrer por meio do correspondente certame público. O não cumprimento do acordo implica em multa de até um milhão de reais. Todos os servidores contratados sem concurso público, seja diretamente ou por intermédio de empresas terceirizadas, deverão ser desligados até dia 31 de dezembro de 2023. E como diz a Constituição Federal, a adicção regular para o serviço público,